Ontem eu pedi, dada a exiguridade do tempo, que fosse anexado ao meu pronunciamento uma denúncia muito séria publicada no jornal A Gazeta, no dia de ontem, que tem sob o título Intervenção do Governo, do meu Estado, o presidente denuncia a tentativa de golpe no Conselho de Cultura. O presidente do Conselho Estadual de Cultura, José Cardoso Popó, classificou de golpe o projeto de lei do governador Camilo Capiberib, que, se aprovado, lhe dará controle absoluto sobre o órgão. Segundo Popó, a iniciativa repete os métodos autoritários empregados em outros governos. O governo Capi também sufocou o Conselho de Cultura a ponto de instigüê-lo. E, para minha surpresa, eu peguei aqui o jornal A Gazeta de hoje, que eu peço para a câmera dar um close, por gentileza, que também faz uma outra repercussão. O Conselho pede investigação nas contas da Secretaria de Cultura do Estado. Está aqui a foto do secretário. E, por sua vez, o jornal Diário do Amapá repercute na Câmara Federal através do deputado Milhomen. Diz que o projeto do Executivo, o deputado Federal, o deputado Milhomen, põe em cheque o setor de cultura, o setor cultural do Estado. E, para minha surpresa, hoje, há um movimento dos segmentos ligados à cultura do meu Estado acampados na frente da Assembleia Legislativa. E, prosseguindo, eu vou fazer questão de ler a entrevista que o presidente do Conselho de Cultura, onde ele pede que o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, investiguem contas da Secretaria de Cultura do meu Estado. O Popó, nosso Porfírio Freitas, diz que membros do colegiado renunciam coletivamente aos mandatos se a auditoria não encontrar irregularidade nos editais da Secretaria. Está emperrada, há três sessões, a tramitação do polêmico projeto de lei do Executivo do meu Estado, que altera o Conselho Estadual da Cultura. Ganhou ontem mais um capítulo. Na tribuna da Assembleia Legislativa do meu Estado, naquela casa, o presidente do Conselho Estadual de Cultura, o Popó, lançou um desafio ao governador. Um desafio ao governador. Se o Ministério Público e a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas investigarem as contas da Secretaria de Cultura e não encontrarem nenhuma irregularidade, os membros do Conselho eleitos por entidades representativas dos segmentos artísticos e culturais renunciam. Então, ele caracteriza esse projeto que fere a Constituição Federal, a Constituição Estadual, desculpa, para os conselheiros indicados e eleitos têm o direito de cumprir os mandatos. Por isso, peço aos deputados que retirem a pauta da votação da Assembleia Legislativa, sugeriu na época. Então, veja bem, já o deputado Dalto Martins concordou com o Popó. Mesmo que a Assembleia Legislativa aprove esse projeto de lei, os conselheiros de cultura podem entrar na Justiça contra a decisão. Alertou o Popó. Reforçou as suspeitas de irregularidades na gestão do secretário que está à frente da Secult. É uma situação que me deixa preocupado. Movimento recente dos médicos do meu Estado, dos professores, dos segmentos da cultura do meu Estado. Deputado Milhome aqui, demonstrando muita preocupação. Matérias publicadas na Gazeta e aqui, como evidenciei, o presidente acredita que, além de ferir o Estado democrático de direito, a iniciativa de Camilo repete os métodos autoritários empregados no governo passado do seu pai. O Regis Sanches fez uma excelente reportagem no Jornal da Gazeta e está dando o que está dando. Pessoal estão acampados lá na frente da Assembleia. Vai aqui da tribuna, desta tribuna, a minha solidariedade, o meu apoio para que o Estado democrático do meu Estado, do meu país, seja respeitado. Que os mandatos sejam cumpridos. Mandatos é para ser...